Tens amor, gostaria de tu, soubesse o quanto que eu sofri, Algo que me afastar de ti, não chovei, como louco até, sorri, mas louco no sol, Eu sei, das angústias que senti, desamor, desamor, gostaria de tu, soubesse o quanto que eu sofri, Algo que me afastar de ti, não chovei, como louco até, sorri, mas louco no sol, Eu sei, das angústias que senti, sempre sonhamos com o mais eterno amor, Infelizmente eu lamento, mas meu Deus, nos desgastamos, transformando tudo em dor, Mas mesmo assim eu acredito que valeu, quando a saudade faz falta e movente, Eu nem possuí era sua intenção, com a minha boca, naqueles momentos quentes, Em que se acelerar no meu coração, Desamor, 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 gostaria de tu, soubesse o quanto que eu sofri, Algo que me afastar de ti, não chorei, como louco até, sorri, Mas louco no sol, eu sei, das angústias que senti, sempre sonhamos com o mais eterno amor, Infelizmente eu lamento, mas não deu, nos desgastamos, transformando tudo em dor, Mas mesmo assim eu acredito que valeu, quando a saudade faz falta e movente, Eu nem possuí era sua intenção, com a minha boca, naqueles momentos quentes, Tem que se acelerar no meu coração, desamor, 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 gostaria de tu, soubesse o quanto que eu sofri, Algo que me afastar de ti,